Autoridades, senhoras e senhores, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nos termos da legislação do Poder Legislativo catarinense, damos início a esta audiência pública requerida pelo excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Mauro de Nadal, que é coordenador do Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, o Consegue Escolar, instituído pelo Ato da Mesa nº 647, de 3 de maio de 2023. O Consegue Escolar tem o intuito de debater sobre políticas de aprimoramento de segurança nas atividades escolares e congêneres, e também apresentar um plano amplo para o programa Escola Mais Segura. Para isso, neste momento, convido a todos a conferirem o vídeo com as ações do Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar. O Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, o Consegue Escolar, criado e liderado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, iniciou oficialmente os seus trabalhos no dia 3 de maio. Desde então, os deputados estaduais definiram, junto com as mais de 30 entidades que participam da iniciativa, um cronograma de ações para tratar de forma ampla e integrada os direitos de crianças e adolescentes a terem acesso à educação de forma segura. Agora, nós vamos te explicar rapidamente quais são essas ações, quem participa do Comitê e como você pode participar das discussões junto com a Assembleia Legislativa. O objetivo dos encontros é abrir um canal de comunicação direta com a sociedade e trazer para o debate as famílias, os alunos, professores, os profissionais de segurança pública e as instituições de Estado. A primeira audiência será em Blumenau, no dia 25 deste mês, e em seguida, Joinville. Na semana seguinte, Lages, no dia 1º e Chapecó, no dia 2º. Criciúma e Florianópolis terão audiências nos dias 15 e 16 de junho. Ouvir e propor, de maneira transparente, para construir estratégias integradas envolvendo todas as instituições. Porque promover a segurança no acesso à educação dos catarinenses é uma preocupação de todos os deputados estaduais. É por isso que o Comitê é a união de forças entre a LESC e mais de 30 instituições de Estado e da sociedade civil. Na linha de frente está a Assembleia Legislativa, por meio de sua mesa diretora, representada pelo presidente Mauro de Nadal e pela primeira secretária, a deputada Paulinha. Como não poderia deixar de ser, também compõem o Comitê o presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública, deputado Gessé Lopes, a presidente da Comissão Permanente de Educação, deputada Luciane Carminati, e o líder do governo aqui na LESC, deputado Edilson Massoco. O Ministério Público de Santa Catarina também integra os trabalhos, desde que as discussões se iniciaram na LESC. As universidades são parte fundamental desses esforços na elaboração de pesquisas e estudos aprofundados nas áreas de segurança e pedagogia. A UDESC e a Universidade Federal de Santa Catarina também foram convidadas e estão participando do comitê. Esta mobilização pelo acesso à educação já vinha ocorrendo na Assembleia Legislativa em diferentes iniciativas apresentadas pelos deputados. Algumas já estão em andamento. Em março deste ano, a LESC já havia aprovado dois projetos que tratam sobre o assunto. Mesmo com as iniciativas em andamento, o presidente da LESC, deputado Mauro de Nadal, convocou uma reunião de líderes das bancadas e dos blocos partidários, já com a participação do Ministério Público. Neste encontro, os deputados formaram um grupo de trabalho que foi ganhando a adesão de outras entidades. E sob a liderança da LESC, o comitê se tornou uma união de esforços com apenas um objetivo, assegurar o acesso à educação para todos os catarinenses. Neste momento, convidamos para tomar assento, junto à mesa de autoridades, o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal. Convidamos a excelentíssima senhora primeira secretária da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada Paulinha. Convidamos também a excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada Luciane Carminati. Convidamos o excelentíssimo senhor terceiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Marcos da Rosa. Convidamos para compor o dispositivo de autoridades, o excelentíssimo senhor quarto secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, delegado Egídio Ferrari. Convidamos também o excelentíssimo senhor deputado estadual, Napoleão Bernardes. Convidamos o excelentíssimo senhor prefeito do município de Blumenau, Mário Hidelbranto. Convidamos também para compor o presente dispositivo, excelentíssima senhora juíza de direito da primeira vara cível da comarca de Blumenau, Quitéria Tamanini Vieira Pérez. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, desembargador João Henrique Blasi. Convidamos a excelentíssima senhora promotora de justiça, Débora Nicolasi. Neste ato, representando o presidente do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, procurador-geral de justiça, Fábio de Souza Trajano. Neste momento, registramos a presença das autoridades que se apresentaram a este cerimonial. Excelentíssimo senhor chefe da Casa Militar da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Coronel PM Ricardo Alves da Silva. Excelentíssimo senhor comandante do 3º Batalhão de Bombeiros Militares do município de Blumenau, Tenente-Coronel Diogo de Souza Clarindo. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor comandante-geral de bombeiros militares de Santa Catarina, Coronel Fabiano de Souza. Senhor defensor público do Estado de Santa Catarina, Albert Silva Lima. Excelentíssimo senhor secretário municipal de educação do município de Blumenau, Alexandre Matias. Excelentíssima senhora secretária de educação do município de Apiúna, Neuza Ana Angeolete. Excelentíssima senhora secretária de educação do município de Rio do Sul, Janara Mafra. Excelentíssima senhora secretária de educação do município de Rodeio, Márcia Esser Stolf. Excelentíssima senhora presidente da Câmara do município de Benedito Novo, vereadora Andréa Miller. Senhor vereador do município de São José, Antônio Carlos da Silveira. Neste ato, representando a excelentíssima senhora presidente da União dos Vereadores do Estado de Santa Catarina, Uvesc, vereadora Marcelei Vinhatti. Senhor vereador Adriano Clava. Neste ato, representando a Câmara de Vereadores do município de Itajaí. Senhora coordenadora regional de educação do município de Blumenau, Cleusa Furtado Kratz. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Educação do governo de Santa Catarina, Aestide Simadon. Senhor gerente regional de saúde do município de Blumenau, Douglas Rafael de Souza. Neste ato, representando a excelentíssima senhora secretária de saúde do governo de Santa Catarina, Carmen Zanotto. Senhor coordenador regional de proteção e defesa civil, Michael Campestrini. Neste ato, representando o secretário estadual de defesa civil, Coronel Luiz Armando Schroeder Reis. Senhor secretário executivo, Paulo Roberto Tiumi. Neste ato, representando o senhor prefeito do município de Rio do Sul e presidente da Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, Amave José Tomé. Senhor chefe da guarda municipal do município de Blumenau, Jean-Paul Reineus. Senhora diretora da escola Heloísa Cristina Schuster. Neste ato, representando o senhor presidente do sindicato das escolas particulares de Santa Catarina, Marcelo Batista de Souza. Senhor diretor de operações da defesa civil do município de Blumenau, Dirceu Rodrigues. Senhor presidente da União Blumenauense e das Associações de Moradores, a Uniblan, Kleber dos Santos. Registramos também e agradecemos a presença do senhor assessor parlamentar, Celso Marlock. Neste ato, representando o gabinete da excelentíssima senhora deputada federal, Ana Paula Lima. Senhor secretário parlamentar, Flávio José Linhares. Neste ato, representando o gabinete da excelentíssima senhora deputada federal, Júlia Zanatta. Senhor assessor Rafael Venturelli, neste ato, representando o gabinete parlamentar do excelentíssimo senhor deputado estadual, Gessé Lopes. Senhor assessor Emerson Assini, neste ato, representando o gabinete parlamentar do excelentíssimo senhor deputado estadual, Ivan Nats. Senhor chefe de gabinete, Caio Comoxena. Neste ato, representando o gabinete do senhor vereador do município de Blumenau, Bruno Cunha. Senhora coordenadora pedagógica, Tatiana Cristina Kisner. Neste ato, representando a secretária de educação do município de Rio dos Cedros, Joanita Odorize Grande. Senhora assessora Cláudia Vendrami, neste ato, representando o gabinete do vereador do município de Blumenau, Adriano Pereira. Senhora diretora-geral Sabrina Almeida Dutra de Moraes. Neste ato, representando o secretário de gestão governamental do município de Blumenau, Paulo Costa. Senhor assessor de Lei Paz. Neste ato, representando o gabinete do presidente da Câmara do município de Blumenau, vereador Almir Vieira. Senhor assessor Filipe Vargas. Neste ato, representando o gabinete do vereador do município de Blumenau, professor Gilson. Registramos também e agradecemos a presença da senhora Bianca Carolin, neste ato, representando a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBIS. Registramos a presença do senhor vice-presidente da Câmara do município de Blumenau, vereador Maurício Gó. E também o senhor Cláudio Camargo, neste ato, representando o gabinete do vereador do município de Blumenau, Carlos Wagner, alemão. Senhoras e senhores, comunicamos também que esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pelo canal da TVA e também pelo YouTube. Comunicamos também aos interessados em fazer uso da palavra que deverão fazer sua inscrição junto à equipe do cerimonial. Solicitamos que, para o bom andamento desta audiência, apenas um representante de cada segmento da sociedade faça a inscrição. Lembrando que o uso da palavra será limitado a 15 inscrições de 3 minutos para cada representante. Convidamos, neste momento, o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, excelentíssimo senhor deputado estadual Mauro de Nadal, para a abertura oficial e a condução dos trabalhos. Uma boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Me permitam cumprimentar, senhor excelente, o nosso prefeito aqui do município de Blumenau, senhor Mário Hildebrandt. Me permita também, em seu nome, prefeito, estender esses cumprimentos a toda a sua equipe de governo que eu acompanho neste ato. Cumprimentar nossos colegas, deputados estaduais que estão conosco na mesa de honra, deputado Napoleão Bernardes, aqui do município de Blumenau, da mesma forma, deputado Egide Ferrari, também aqui do município de Blumenau, e o deputado Marcos da Rosa, também do município de Blumenau. Desde que eu estou como deputado estadual, acho que nunca tivemos três deputados de Blumenau ocupando assento no parlamento catarinense. Ah, o Ivan Nats, tem quatro, tem o Ivan também. Olha só, Blumenau bem representado. Cumprimentar a colega deputada Luciane Carminati, nossa presidente da Comissão de Educação, e a deputada Paulinha, que junto comigo e com o deputado Egide, compõe a mesa diretora da Assembleia Legislativa, ocupando a função de primeira secretária. Cumprimentar a promotora de justiça, a doutora Débora Nicolás, neste ato representando o nosso presidente do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Procurador-Geral de Justiça, Fábio de Souza Trajano. E cumprimentar também a excelentíssima senhora, juíza de direito da primeira vara cível da comarca de Blumenau, doutora Quitéria Tamanini Vieira Pérez, neste ato representando o nosso presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembagador João Henrique Blas. Bom, basicamente a dinâmica dos trabalhos já foram expressas pelo nosso mestre de cerimônia, mas dizer a vocês todos a razão de nós estarmos aqui. Isso é fruto de um entendimento iniciado após os momentos lamentáveis e tristes ocorridos aqui no município de Blumenau e também lá no município de Saudades, no extremo oeste do Estado de Santa Catarina. Então, nesse momento, em respeito às famílias que foram vitimadas neste episódio aqui de Blumenau, eu pediria a gentileza de todos para que nos colocássemos em pé para um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Após o ocorrido, vários projetos deram entrada na Assembleia Legislativa por iniciativa dos nossos colegas deputados e deputadas. Naquela semana seguinte, foram nove projetos protocolados. É claro que se nós deixarmos ao livre arbítrio de cada par, cada deputado ou deputada, cada um tem um modelo do que se espera de segurança para implementarmos em ambientes públicos, nosso Estado de Santa Catarina. Então, de pronto, a mesa diretora da Assembleia Legislativa determinou uma reunião de líderes e depois um envolvimento de todos os deputados. E nessa reunião, nós pactuamos de que o projeto seria construído pelas mãos dos 40 deputados e deputadas, que não seria um projeto individualizado, mas sim um projeto para Santa Catarina. Desta iniciativa e desta decisão, nós encaminhamos a criação de um grupo de trabalho e de atuação para a construção deste projeto. E este grupo entendeu que nós teríamos que ampliar esta discussão para a sociedade catarinense, chamando a participar deste momento e desta discussão várias entidades representativas, das quais hoje possuem assento no Consegue, 30 entidades, representando toda a sociedade civil organizada do Estado de Santa Catarina. Mas este grupo resolveu ir além, resolveu estender esta discussão para quem está à frente de todo o processo de educação. Prefeitos, vereadores, professores, alunos, pais, porque é um projeto de uma amplitude muito grande. E precisamos ouvir a sociedade, ouvir quem está diretamente ligada com a educação, para entender deles qual o modelo ideal para nós implementarmos em Santa Catarina. Então, por isso, esta comissão resolveu realizar seis audiências públicas, tentando de forma macro-regional trazer os municípios que estão ao entorno desses municípios, como é o caso aqui no município de Blumenau, vários municípios aqui da região, para que essas pessoas todas que acabei de elencar tivessem a oportunidade de participar deste amplo debate. Estamos iniciando aqui em Blumenau. Amanhã nós estaremos em Joinville e, como o vídeo demonstrou, nós temos nossas missões até o dia 3 de agosto, que é o prazo que nós assumimos de entrega deste grande projeto, que será um projeto bem abrangente, mas, acima de tudo, com esta participação da sociedade catarinense, eu tenho certeza absoluta que este projeto será um projeto aplicável. Eu estive em Brasília nesta semana, e este assunto é tema e é pauta lá em Brasília, também no Congresso Nacional. E todos estão com os olhos voltados a este trabalho de construção aqui de Santa Catarina, pelo envolvimento que nós construímos para a elaboração deste grande projeto. Após essas audiências, o CONSEG também resolveu por realizar duas missões, uma nacional e uma internacional, onde temos projetos desta natureza já em plena aplicabilidade. Feita esta introdução, eu vou expor a vocês a dinâmica de trabalho que nós vamos adotar nesta reunião de hoje. O nosso propósito, de todos os deputados que estão aqui, é ouvir vocês. Então, neste início, nós vamos ouvir a Polícia Militar, a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, mostrando a todos que estão aqui a expertise que já está sendo utilizada pelo governo do Estado para o enfrentamento de situações desta natureza. Na sequência, nós vamos fazer uma inversão, nós vamos ouvir vocês que estão aqui, que foram convidados para este momento. E aí, passo seguinte, nós vamos ouvir o nosso prefeito, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, e, no final da reunião, os nossos colegas deputados, que estão empenhados nesta construção deste projeto. E olhem que eu sou testemunha do trabalho, da dedicação, do estudo que cada deputado e deputada está fazendo para que possamos ter um projeto que realmente corresponda à expectativa e seja do tamanho de Santa Catarina. Então, eu passo, de imediato, a palavra ao delegado da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente e Mulher e Idoso, da Polícia Civil de Blumenau, Dr. Filipe Bloss-Ors, para apresentação técnica, a fim de contextualizar a segurança nas escolas. Eu só gostaria de consultar o nosso cerimonial, se falam todos isso. Até porque está sendo transmitido ao vivo, como foi dito. E aí, os inscritos, os que forem se inscrever também para a fala, depois também usam esse mesmo local para que as câmeras possam captar a imagem e a voz com mais qualidade. Doutor, com a vontade. Bom, boa noite a todos e a todas. Um cumprimento especial também a todas as autoridades presentes, na pessoa do excelentíssimo deputado Mauro de Nadal e também no prefeito de Blumenau, o Mário Hildebrand. É uma honra estar presente neste evento, representando a Delegacia Geral da Polícia Civil, um evento de grande relevância para toda a sociedade catarinense e também para todo o Brasil. Conforme o deputado mencionou, todos estão com os olhos aqui em Santa Catarina para ter a noção de quais medidas vão ser adotadas por parte desse ente federativo. No que se refere à Polícia Civil, com o evento trágico ocorrido nessa cidade, algumas medidas concatenadas foram adotadas em âmbito estadual para prevenir futuras ameaças a escolas. Essas medidas foram amparadas em dois pilares, um deles é a inteligência policial e outro é a agilidade na resposta policial. A Polícia Civil ampliou a atuação do nosso Cyber Lab, que é o Laboratório de Atuação em Crimes Cibernéticos, que antes ele tinha como foco maior os crimes de pedofilia e agora também vão ser voltados as investigações para crimes em ameaças a escolas. Além disso, a Polícia Civil está adquirindo novos softwares para dar mais efetividade na extração de dados que são coletados através dos alvos que são apreendidos ou investigados pela Polícia Civil. Então, com essa extração de dados mais celere, nós conseguimos chegar mais rápido a algumas respostas, porque se sabe que os crimes praticados no ambiente virtual têm uma complexidade muito maior de serem elucidados. Então, a agilidade na investigação é primordial em casos como esse. Mas, além disso, a Polícia Civil criou canais novos em seu portal para facilitar o acesso à Polícia Civil de integrantes de instituições de ensino, não só professores e pais, mas também funcionários de escolas que queiram reportar à Polícia Civil eventuais denúncias envolvendo ataques à escola. É um formulário muito simples que se encontra no site da Polícia Civil e foi amplamente divulgado também na imprensa essa semana. E, a partir daí, é feita uma comunicação com esse formulário, diretamente com a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil. Posteriormente, a Diretoria de Inteligência, ela remete às unidades competentes para a investigação. Por fim, não menos importante, a Polícia Civil está atuando também junto às escolas no sentido de conscientizar e orientar a prevenção do bullying e também a prevenção da atuação de crianças e adolescentes na internet. O controle de acesso junto aos pais, para que a gente saiba que esse ambiente é um ambiente perigoso, se não é controlado pelos pais, então, ali podem surgir eventuais ameaças. Então, essas quatro medidas foram intensificadas ainda mais após os eventos ocorridos na cidade de Blumenau. É importante mencionar que, a partir do dia 5 de abril desse ano, foram registrados 123 boletins de ocorrência envolvendo ameaças que foram apurados pela Polícia Civil. 41 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Estado de Santa Catarina. 27 adolescentes foram apreendidos nesse período. E é importante mencionar também que o dia 20 de abril foi um marco importante nessas investigações, porque foi o dia amplamente conhecido como o dia do massacre de Columbine nos Estados Unidos. Então, haviam muitas ameaças atinentes a essa data e foram realizadas inúmeras visitas e fiscalizações em escolas nesses dias anteriores e subsequentes. Após essa data, o dia 20, as denúncias diminuíram, mas ainda a Polícia Civil está atuando em algumas que vêm surgindo após isso. Então, consideravelmente, após o dia 20 de abril, as denúncias e os relatos de ameaças em escola diminuíram bastante. É importante mencionar que a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente e Idoso, aqui de Blumenau, a qual eu faço parte, é responsável por apurar todas as denúncias da cidade de Blumenau, e falando especificamente dessa cidade, todas as denúncias foram apuradas, e todos os adolescentes envolvidos nessas denúncias de Blumenau, eles estão sendo monitorados. Então, as 21 denúncias ocorridas após o dia 5 de abril, elas foram monitoradas e estão sendo devidamente acompanhadas. Então, a Polícia Civil está dando especial atenção a qualquer evento envolvendo unidades escolares, e qualquer pessoa que não queira fazer a denúncia virtual, pode vir à Delegacia, que esses casos estão sendo atendidos prontamente por nossas equipes, e sendo adotadas as medidas cabíveis, inclusive com o amparo do Poder Judiciário, com o auxílio do Ministério Público também, que têm sido nossos parceiros nessa missão. Então, a Polícia Civil se coloca à disposição de todos aqui presentes, e para assegurar a vocês que a Polícia Civil está trabalhando forte para que eventos como esse nunca mais ocorram nesse Estado. Obrigado a todos. Convido o comandante do 7º Comando Regional da Polícia Militar, Coronel Alexandro Cravo Kalfeltz, para apresentar técnica a fim de contextualizar a segurança nas escolas. Em tempo, convido o presidente da Câmara Municipal de Blumenau, vereador Almir Vieira, para compor a mesa de honra. Obrigado. Aplausos. 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 coronel obrigado presidente da nossa assembleia legislativa e coordenador desse comitê maior do nadal cumprimento em seu nome os demais membros do poder legislativo estadual nosso prefeito chefe do poder executivo municipal poder judiciário ministério público poder legislativo municipal já nominados pelo protocolo senhoras e senhores a polícia militar ela já desenvolve já há alguns anos dentro das escolas o programa de contra as drogas o proerde isso tem causado uma aproximação muito grande da polícia militar com os pais com os professores e principalmente com alunos apesar do tempo que existe esse programa aqui no nosso estado e tem atendido milhares de profissionais de alunos não foi tão intenso como tem sido o programa mais recente da polícia militar como bem disse o delegado após o atentado de Columbine nos Estados Unidos é um atentado de terrorismo doméstico não é adstrito ao nosso país acontece no mundo todo inclusive naqueles que se dizem países desenvolvidos e mais próximo a nós quando ocorreu em Saudades em 2021 logo em seguida em março de 22 a polícia militar então no projeto piloto aqui de Blumenau sob o comando do treinante coronel Felipe que está aqui conosco décimo batalhão iniciou então um projeto para atender os profissionais da educação e alunos que até então era chamado de atirador ativo era o nome que se usa mundialmente é um nome também conhecido nos Estados Unidos então desde março de 22 a polícia militar vem visitando estabelecimentos de ensino para que possa então orientar coordenar situações envolvendo esse tipo de ataque terrorista isso enfatizou deixou muito mais claro que essa aproximação entre pais alunos e professores foi dado muito mais ênfase descobrimos que no passado o chamamento à polícia militar não era tão frequente como tem sido após esse programa de aproximação cito aqui um exemplo de ontem ontem nós tivemos um caso num município limítrofe a Blumenau em que um aluno levou um facão para tentar contra a vida dos alunos e houve o chamamento e a polícia militar conseguiu interceder e conseguiu aprender o menor sem que ele tivesse êxito no seu malagrado isso não se via um tempo atrás os professores os alunos eles não traziam isso ao conhecimento da polícia militar então nós tínhamos dificuldade de fazer essa prevenção então logo após esse ato terrorista dia 5 de abril foram deslocados vários policiais de todas as regiões do estado para Blumenau ficamos aqui por mais de um mês fazendo operações com uma ênfase em rondas escolares que a população estava bem apavorada e a ideia foi trazer um pouco mais de tranquilidade para os cidadãos de Blumenau e região e daí eu pergunto aos senhores quantos ataques desta natureza a polícia militar conseguiu prevenir estando na rua estando nas escolas com o PROERD ou com essas operações a gente nunca vai ter esse número tivemos no nosso estado esses dois ataques terroristas mas não conseguimos mensurar quantos deixaram de acontecer porque de fato é algo difícil de a gente identificar esse tipo de agressor aquele projeto piloto então lá de março de 22 que tinha o nome de atirador ativo ele foi reformulado e ele chama hoje um protocolo de terrorismo doméstico que é o fugir esconder e lutar então a polícia militar tem intensificado as suas palestras nos estabelecimentos de ensinos aqui em Blumenau especificamente nós conseguimos reunir para conversar com 6.700 profissionais de educação e conseguimos atuar em 214 escolas levando então esse protocolo de como é que os alunos como é que os professores poderiam tentar se proteger desse tipo de ataque além disso nós estamos fazendo uma catalogação de policiais militares que já se encontram na reserva remunerada é um chamamento feito através de um projeto de lei que posteriormente virou lei na Assembleia Legislativa então a ideia também é colocar esses policiais já na reserva remunerada trabalhando também nas escolas como segurança daqueles alunos e professores presidente a polícia militar tem atuado nesses pontos conforme já tratado nas reuniões anteriores do comitê em Florianópolis obrigado coronel quero justificar a ausência do nosso colega deputado Ivan Nats dos trabalhos desta noite ele recebe neste mesmo horário título de cidadão honorário só não me recordo qual é o município mas em algum município aqui próximo ao litoral de Santa Catarina ele pediu que eu justificasse registro a presença também do vereador do município de Blumenau Jovino Cardoso Neto seja bem-vindo e também professor Wilson presidente da associação de moradores da rua Arananguá do bairro Garcia no município de Blumenau sejam bem-vindos agora sim nesse momento nós passamos a palavra para a participação dos senhores e das senhoras que estão aqui para trazer sugestões e ideias no aprimoramento deste projeto temos inscritos cerimonial está chegando aqui a lista dos inscritos eu só vou pedir a gentileza reafirmar isso que falei há pouco para que ocupem o espaço da nossa da nossa tribuna presidente da União Catarinense dos Estudantes o CE Ellen é isso? Ellen Spinato perfeito? eu já estou naquela fase que tem que ficar esticando e quando a letra é muito pequenininha que eu tenho dificuldade me perdoe se eu acabar pronunciando um nome que não seja o correto boa noite saudar a todos na participação da audiência e agradecer o espaço de fala eu acho bem importante essa audiência estar acontecendo devido ao problema de segurança que a gente tem e a participação de todos os membros do conselho nós como estudantes a gente acredita que há muitas formas da gente combater a violência dentro das escolas e universidades através de cultura e educação é uma das pautas que a gente traz para ser debatida com vocês essa noite nós ficamos nervosos quando a gente fala sobre o que tem acontecido no estado de Santa Catarina dentro das escolas porque a nossa sociedade ela realmente está sofrendo sofrendo a segurança que vem violentando cada vez mais as nossas mulheres dentro das universidades e escolas a gente vê o assédio dentro das escolas hoje acontecendo livremente a gente tem que lutar por pautas e formas que vão debater os nossos problemas psicológicos também sabe que são eles que geram essa violência dentro das escolas o bullying hoje ele é um índice muito alto dentro de Santa Catarina e a gente tem que debater esses assuntos também agradecer todos agradecer a minha colega da UBS que ela também vai fazer a fala dela e dizer para todos vocês que nós da UCE a gente acredita muito nesse conselho e que a gente vai sair daqui com as novas audiências acontecendo no estado com pautas bem significativas para a mudança da nossa segurança dentro das escolas obrigada a todos Leão Moreno pai de estudante infantil da rede estadual escola Adolfo Konders de Blumenau Boa noite a todos boa noite da tribuna pessoal quero agradecer muito essa oportunidade e comentar que isso é muito importante porque a gente tem tenta ter espaço de voz nas escolas junto à diretoria mas a gente sente como pai eu principalmente esse ano depois do acontecimento eu fiquei muito mais presente em relação a isso muito mais próximo à escola e eu sinto que infelizmente a gente tem uma dificuldade entre governo creia e a escola e essa essa ligação ela é muito tardia ela é muito demorada enquanto esses jovens que infelizmente tem alguma influência má e eles vão e agem rapidamente atacando as nossas famílias de uma maneira geral porque todo mundo ficou impactado eu tenho certeza certeza disso a gente pelo outro lado a gente acaba demorando muito então eu queria citar alguns pontos que a gente tentou junto à escola como o aumento dos muros a concertina que foi proibido nós pais do Adolfo Konder uma escola ali na velha nós pais conseguimos angariar fundos para a concertina quando nós fomos tentar colocar nós fomos proibidos de colocar então assim porque há uma regra e assim sem motivo nenhum ó não pode botar sem explicação nenhuma com a concertina tá é aquela que é e assim ah nós temos uma proteção é uma proteção é um arame farpado diferente ah perfeito aquele que é circular então a gente tem essa dificuldade em nós termos atitude de ir contra as coisas que acontecem né de tentar se precaver de tentar criar mecanismos de dificultar a entrada de 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 agentes externos vamos colocar assim enquanto eles tem a maior facilidade também queria colocar aqui que a ronda policial com todo o respeito ao coronel a polícia militar eu sei que vocês se esforçam eu sei que o a quantidade de policiais é pequena deveria ser mais só que assim a ronda policial na primeira na segunda semana na terceira ela estava lá mas hoje a gente vê cada vez mais se afastando e assim não adianta nada eu ir no início da aula e no final sendo que o que aconteceu na creche aqui em Blumenau foi oito e meia nove horas da manhã então foi quando ninguém mais estava atento é assim que o bandido age é no momento soturno onde não tem mais ninguém então eu queria muito também pedir esse reforço da polícia em relação às rondas que elas permaneçam não adianta a gente eu ir buscar meu filho e desculpa com todo o respeito eu sei que não é culpa sua mas o policial está aqui de cabeça baixa olhando no celular então assim no meu trabalho eu não posso mexer no meu celular e eu tenho certeza que o policial militar no trabalho dele ele não tem que olhar o celular dele claro é uma emergência meu filho está doente como todo policial pode ter o filho mas ele tem que estar atento enquanto nós não estivermos 100% atento não vai resolver porque Columbine foi 23 anos atrás e a gente baixou nossa guarda graças a Deus aproveito para parabenizar o prefeito Mário que sempre me respondeu no Instagram eu fico muito feliz por isso muito obrigado Blumenau quando eu vim para cá porque eu não sou natural eu sou de Belém do Pará onde a criminalidade é imensa é absurda hoje graças a Deus eu vivo numa cidade onde a gente pode num município andar tranquilo nas ruas graças ao policiamento a tudo só que por isso a nossa guarda está muito baixa eu estava e a gente ainda não se tocou para a realidade a gente parece que assim é isso que eu digo esse atemporal do que vai acontecer e do que a gente está fazendo está muito lento as nossas atitudes que eu digo do governo é muita burocracia é muito processo em nenhum momento ah você não pode botar cerca na escola porque é proibido mas em nenhum momento o CRE e a Secretaria Estadual chega e diz assim não nós orientamos fazer tais medidas paliativas que os pais podem se unir e fazer rifa como todo mundo faz e fazerem não existe não existiu nenhuma orientação até agora a gente tem o que dois meses do acontecimento agora que a gente está reunido então há dois meses para um garoto pegar uma faca como o comandante falou é rápido então nós temos que ser muito mais então assim só para eu tentar para não me estender tanto me perdoe isso sugiro também quero colocar aqui nós temos as câmeras 360 graus na cidade temos o botão de emergência em alguns pontos da cidade onde apertou o botão automaticamente já fala com o atendente então por que nós não termos nas escolas então eu acho assim a prefeitura e o governo eles tem que andar juntos não adianta independente de partido algum são crianças são nossos filhos são nossos netos eu falo eu falo para minha esposa eu tenho medo eu não teria mais um filho hoje porque porque eu não sei como é que vai ser o futuro eu não sei se ele vai estar seguro na rua na escola então assim gente a gente infelizmente vive num mundo de maldade onde como diz Deus orai e vigiai nós oramos agora é o momento de vigiar então peço que a polícia junto com a prefeitura e o governo do estado que tente colocar uma câmera de vigilância na escola num ponto estratégico num pátio que seja isso não é invasivo para ninguém porque a gente tem na rua então você vai estar monitorando se tivesse um monitoramento maior dentro das escolas não precisa ter um policial mas alguém olhando eu já trabalhei em empresa de vigilância a gente tinha 30 câmeras olhávamos as 30 não mas qualquer movimentação a gente tinha o olhar periférico a gente olhava voltava tentava analisar algo estranho então assim o que eu peço é que a gente vigie porque orar eu tenho certeza que todo mundo faz obrigado a todos vereador Adriano Clava representando a Câmara de Vereadores de Itajaí boa noite a todos os presentes quero cumprimentar aqui o deputado Mauro de Nadal e cumprimentando ele estendo meus cumprimentos a todos os membros da mesa há cerca de dois anos atrás começamos lá em Itajaí a conversar com pais com mães com educadores a respeito desse importante tema de segurança nas escolas levamos isso para quase todas as esferas da sociedade e ao longo desses dois anos escutei muita gente muita dor de muitas pessoas a principal dor que eu escutei foi dos pais o sentimento de insegurança insegurança física insegurança emocional e até insegurança espiritual daqui a pouco eu vou fundamentar o que eu quero dizer com insegurança espiritual o que acontece é que toda essa conversa culminou numa audiência pública no dia 15 de março lá em Itajaí da qual essa audiência eu presidi tive a honra de presidir por ser o vereador que mais fala sobre segurança nas escolas no município fizemos uma audiência semelhante a essa aqui com autoridades da polícia bombeiro guarda secretário de segurança representantes do executivo as mais diversas autoridades da iniciativa privada diretores de escolas públicas diretor de escola privada enfim sociedade civil organizada participou tivemos uma baixíssima adesão deputado muito pouca pessoa poucas pessoas estiveram lá porque a gente tem a tendência como ser humano de ir baixando a guarda e deixa a vida me levar leva leu o que aconteceu nós concluímos ao final da audiência pública de que mediante as informações que levamos e escutamos Itajaí tem escolas inseguras escolas inseguras isso dia 15 de março 21 dias depois aconteceu a tragédia não ouso dizer que foi uma tragédia de Santa Catarina aconteceu em Blumenau mas é uma tragédia catarinense nos solidarizamos com as pessoas lá em Itajaí levantamos orações preces por todas as famílias que perderam os seus filhos queridos acontece que eu tenho uma grande preocupação de terminarmos uma audiência pública como essa aqui temos tantas ideias escutarmos a população e acontecer a mesma coisa que aconteceu em Itajaí escutamos as ideias da população depois do ocorrido levamos ao prefeito eu quero parabenizar aos prefeitos que estão presentes aqui interessados nessa pauta importante uma pena triste que o nosso prefeito Itajaí não esteja aqui ou tenha enviado alguém para representá-lo mas seguimos na luta o que acontece deputados e demais autoridades eu temo que a gente termine uma audiência como essa e ao ver que não existe solução simples não existe uma solução só eu por exemplo coloquei no mesmo dia numa reunião com o prefeito coloquei a ideia do botão do pânico digital que depois se transformou no alerta escola digital dentro do aplicativo da prefeitura colocou-se uma função isso se resolveu em uma semana uma função onde os educadores ou os diretores da escola podem acionar o botão do alerta escola de maneira rápida ágil em 60 segundos nós tivemos uma experiência lá em Itajaí em 60 segundos depois de uma criança entrar num momento de pânico onde ela estava ameaçando a vida de outras crianças 60 segundos em um minuto a polícia estava lá deu uma resposta rápida então eu quero deixar essa contribuição botão do pânico digital não sei como está isso no estado mas lá em Itajaí está funcionando está funcionando é uma proposta que eu deixo agora eu temo de chegarmos ao final disso aqui desta reunião importante dessa audiência escutarmos o clamor da população das autoridades e nós vivermos o que eu estou vivendo em Itajaí deputados e demais autoridades propomos projetos de lei propomos ideias propomos tantas coisas para o nosso prefeito e por enquanto somente a ideia do botão do pânico digital que foi uma ideia minha eu não quero aqui fazer propaganda de mim mas eu quero contribuir eu quero contribuir a gente quer a nossa população me cobra o nosso povo cobra um posicionamento rápido e parabéns pelo o homem que me antecedeu o rapaz que me antecedeu aqui nós não podemos eu acho importante sim para as regiões do estado escutar mas nós precisamos de ações rápidas e efetivas rápidas e efetivas coisas que realmente vão funcionar qual é a dor lá de Itajaí deputados nós recebemos as demandas levamos para o executivo aprovamos em regime de urgência lá na câmara de vereadores um projeto de minha autoria que é o detector de metal deixei muito aberto o projeto muito aberto para o que o executivo decidisse se colocaria o detector daquele formato de raquete a porta enfim deixei muito aberto passou por unanimidade com a jurisprudência do STF porque por analogia podemos sim vereadores legislarmos a respeito de segurança tudo certinho deputados e autoridades tudo dentro das comissões o parecer favorável da procuradoria da casa para o parecer tudo muito bem fundamentado dentro da lei pasmem o prefeito recebe o projeto e veta então eu tenho uma preocupação de que a gente leve para a LESC leve para os deputados ideias projetos e o nosso executivo não execute o executivo estadual então eu faço um apelo aqui para que se possa abrir deputado possa abrir essa discussão obviamente o nosso governador acredito que ele tem uma sensibilidade muito maior do que infelizmente tem o nosso prefeito lá em Itajaí que não quer me parece que não quer escutar o que as pessoas do município estão pedindo querem nós queremos coisas rápidas nós queremos ações rápidas entendo sim que devemos escutar mas eu temo que a gente chegue num momento de todas essas informações que a gente capta da sociedade chega lá na frente isso não dá porque não é competência dos deputados isso não dá porque não é competência do vereador e sei lá enfim aqui é mais um apelo para que a gente possa ampliar e possa realmente levar a sério eu não quero ser profeta do caos eu não quero mas ainda há pelo menos em Itajaí ainda há um sentimento de insegurança e nós precisamos sim como legisladores dar uma resposta rápida eu não vim aqui para passar sermão em ninguém eu respeito muito todas as autoridades façam apelo para que vocês consigam por favor levar isso a cabo até o final procurar fazer uma força tarefa deputados com também os prefeitos com todos os que representam o poder da execução que é o poder executivo muito obrigado pela participação e que possamos também entender que a segurança ela está em três níveis emocional físico e por que não espiritual por que não convocar chamar as igrejas os religiosos para estarem fazendo um trabalho não digo dentro das escolas mas orando buscando trazendo para dentro dos municípios aquilo que a gente acredita que vai sim trazer benefício emocional e espiritual para todas a nossa população eu faço apelo aqui por favor legisladores e também representantes do executivo não tirem Deus das escolas não tirem Deus dos municípios muito obrigado e Deus abençoe a todos o prefeito me comunica que por choque de agenda ele terá que sair daqui a pouquinho então eu passo a palavra ao prefeito passa a palavra ao nosso prefeito Mário Hildebrandt obrigado presidente Mário Nadal quero cordialmente saudá-lo e em seu nome e já em nome de todos os deputados e deputadas aqui presentes parabenizar pela oportunidade que temos de ter uma audiência pública para discutir esse tema tão relevante que é a questão da educação a segurança da escola é parte do processo educacional acho que a gente tem que focar naquilo que é o principal processo de que nós estamos aqui que é o cuidado para que a gente possa proporcionar as nossas crianças e adolescentes o melhor ambiente educacional possível onde a segurança também precisa estar presente assim como o bom professor a qualidade da infraestrutura física a qualidade das ações culturais técnicas e tantas outras que são necessárias no processo educacional quero saudar aqui os amigos os deputados Napoleão Bernardes deputado Egito Ferrari deputado Marcos da Rosa deputados aqui da nossa cidade sempre é bom podermos como prefeito contarmos com deputados da cidade atentos também aquilo que acontece e quero aqui destacar que cada um dos deputados da nossa cidade estava e está atento a questão das seguranças nas nossas escolas e também nas estaduais então minha gratidão enquanto prefeito quero destacar aqui também saudar a deputada Paulinha deputada Lucie Carminati e parabenizá-las por estarem juntas nessa caminhada tão importante como mulheres preocupadas com a segurança dos filhos de tantos outros então eu acho que é importante esse debate essa discussão e aqui também preciso destacar e saudar a presença do vereador presidente da casa legislativa Almir Vieira vereador Maurício Gol vereador Jovino nosso líder do governo que aqui estão vereador de Itajaí os vereadores tem um papel fundamental no debate na discussão dessas ações também saudar a doutora Quitéria é importante o judiciário presente aqui na nossa cidade e região não nos falta isso doutora Débora Ministério Público também desde o primeiro momento que nós vivenciamos esse processo aqui na cidade de Blumenau no fatídico dia 5 de abril há sem dúvida uma presença muito forte do Ministério Público e do Poder Judiciário acompanhando as ações que aqui acontecem mas quero prestar aqui uma homenagem um agradecimento especial a três forças de segurança que nos ajudaram em cada um dos momentos o nosso corpo de bombeiros que lá no primeiro momento chegou ao SAMU que não é força de segurança mas que também esteve naquele dia 5 no primeiro momento a nossa polícia militar comandante Felipe a gratidão a todos os homens e mulheres que ali estiveram e ainda estão presentes no acompanhamento como o comandante Calford colocou aqui também no cuidado na orientação dos nossos professores e a nossa polícia civil que aqui está representada pelo delegado Felipe a polícia civil e todas essas forças de segurança deputado Mauro estiveram e estão presentes na nossa cidade preciso fazer esse registro e sublinhar isso com muita gratidão em nome da população de Blumenau também quero aqui destacar a presença do nosso secretário e vereador secretário de educação e vereador Alexandre Matias e quero dizer em nome dele que a vida dos secretários de educação das nossas cidades depois desse dia não é mais o mesmo não é mais a mesma realidade não é mais o mesmo modelo e aqui eu quero aproveitar para entrar justamente na discussão desse tema nós enquanto cidades enquanto Santa Catarina eu acho que a nossa realidade não é muito diferente nós caminhamos e caminhávamos para uma educação inclusiva onde nós abríamos as portas praticamente derrubávamos os muros e chamávamos as famílias os pais a comunidade para entrar nas nossas escolas e no dia 5 de abril somando-se aquilo que aconteceu em Saudades nós tivemos esse dia trágico onde um monstro porque não dá para chamar de cidadão decidiu entrar numa unidade privada mas decidiu entrar numa unidade de educação e lá ceifou de modo gravíssimo e prematuro quatro vidas tão inocentes naquele momento e de lá para cá o modelo educacional proposto e previsto mudou mudou não talvez dentro da sala de aula apenas nos debates isso sim mas mudou naquilo que nós imaginamos que é a estrutura ideal para a segurança tivemos que nos adaptar e buscar caminhos que caminhos buscamos buscamos o caminho de colocar seguranças armadas nas nossas escolas aqui o fizemos nas nossas escolas e centros de educação infantil são 150 pontos com profissionais acompanhando as nossas 128 unidades escolares acompanhando a segurança e armados em menos de 15 dias estavam presentes nas nossas unidades escolares ao mesmo tempo isso é parte do processo de segurança a segurança se faz também com aquilo que a polícia militar fez formando os nossos professores para fazer parte de um plano de contingência de como agir em situações como essa estamos construindo em cada unidade um plano de contingência para que a gente possa trabalhar esse processo contratando profissionais da psicologia e serviço social para atuar junto às crianças que já apresentam muitas vezes dificuldade de aprendizagem transtornos e que precisam do acompanhamento nosso para que eles lá no futuro não sejam agressores ou até provoquem agressores a cometer crimes nas nossas unidades escolares então esse trabalho nós também estamos fazendo colocando câmeras de monitoramento nas nossas unidades escolares com botão e pânico e aqui mais uma vez a gratidão à polícia militar interligado a nossa polícia militar fundamental esse processo e claro discutindo a altura das cercas e dos muros infelizmente esse sem dúvida é um dos principais desafios e levantando cercas e muros com concertina com arame farpado para que a gente ofereça aos nossos pais como aqui o pai relatou muito bem o mínimo de tranquilidade para que eles possam deixar os seus filhos nas escolas mas tudo isso é importante também destacar que nós estamos prendendo as nossas crianças e deixando livres os nossos bandidos por isso eu tive a oportunidade junto com alguns pais a convite do deputado federal Jorge Goethe de estar em Brasília e levar lá algumas discussões fundamentais primeiro o agressor aqui de Blumenau e a polícia civil narrou isso muito bem é um usuário de droga e que a própria mãe disse que a sua situação se complicou a partir do momento que ele começou a fazer uso da cocaína e nós estamos discutindo em Brasília a liberação das drogas nós estamos em Brasília discutindo que droga pode ser usada bom basta perguntar para quem tem alguém com dependência na família ou morando na rua por causa da droga já o que significa a liberação das drogas na vida de uma sociedade e na vida de uma cidade nós vamos ter um exército de zumbis andando nas nossas cidades um exército de zumbis que muitas vezes nós não sabemos o que fazer ao mesmo tempo deputado se me permite mais um tempo nós temos uma lei antimanicomial que tem suas razões de ser mas que agora o Conselho Nacional de Justiça mandou fechar os manicômios judiciários e vai jogar mais de 5 mil delinquentes assassinos que deveriam estar nesses manicômios e que vão estar soltos nas ruas atendidos por quem morando aonde e cometendo o que são discussões que nós precisamos fazer nós precisamos discutir a questão da maioridade penal nós precisamos discutir o aumento de pena esse monstro que cometeu esse crime aqui em Blumenau a polícia civil pode me ajudar há quanto tempo ele vai ficar preso 15, 20 a pena máxima é 35 fechado talvez 40 mas vai chegar isso se ele conseguir construir progressão de pena como é que isso vai se portar nós precisamos discutir o aumento da pena para 90 anos já que prisão perpétua a gente não pode mais porque é cláusula pétrea na constituição mas podemos botar 90 anos de prisão quem sabe ele saia ou não saia mais da prisão esse tipo de discussão a gente também precisa ter aumento de pena de responsabilização de autores de atrocidades como essas não só nas escolas mas também em outros espaços são algumas das discussões que eu tive a oportunidade de falar ao presidente Lula ao ministro da justiça e também a dona Rosa Weber nossa presidente do Supremo então ações que esperamos que estejam e tenham movido o coração destes e de tantos outros deputados para que a gente consiga não só enxugar gelo também aumentar a segurança e a responsabilização daqueles que cometem crimes bárbaros como esse e que Deus vereador nos dê sabedoria e discernimento para que juntos possamos construir as melhores alternativas que possam ser aplicadas não só no ensino privado não só no ensino municipal não só no estadual em todas as unidades escolares do nosso estado de Santa Catarina obrigado e parabéns Obrigado prefeito da mesma forma por choque de agenda eu passo a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Pulmenal vereador Almir Vieira Boa noite deputado Mauro Nadal presidente da Assembleia Legislativa boa noite senhores deputados ministério público doutora Quitéria boa noite a todos que nos acompanham aqui secretário de educação vereador Maurício nosso vice-presidente vereadores de outras cidades muito se tem falado na segurança e no primeiro momento como o próprio prefeito mencionou as instalações das escolas e creches levantar muro colocar concertina o prefeito também deixou bem frisado aqui que nós estamos fazendo uma prisão para os nossos filhos enquanto que os bandidos estão soltos o evento que aconteceu na cidade de Blumenau ninguém imaginava e nunca passou pela cabeça tivemos aí a repercussão vereador de quando aconteceu em Saudades mas nós não sentimos aqui na cidade a dor que o povo sentiu lá e nós passamos recentemente por isso Blumenau uma cidade conhecida pela alegria pela urgência pelo trabalho pela festa Outtoberfest nível mundial da noite para o dia ficou conhecida também nível mundial pelo crime bárbaro ficamos sem chão ficamos sem chão mas em nenhum momento a Câmara de Vereadores deputados como o executivo deixou de trabalhar em cima daquilo que fosse possível prontamente nos reunimos passamos para o governo um fundo que nós tínhamos de mais de um milhão para ele poder começar a tomar algumas providências obviamente que o prefeito já estava tomando fizemos um projeto de lei no urgente para dar a liberdade do prefeito poder agir agiu de forma rápida como todo o parlamento da cidade de Blumenau tivemos a oportunidade juntamente de ir com o prefeito e aqui vereador nós tivemos uma outra oportunidade muito importante de ser relatada e comentada aqui a junção de dois vereadores da Câmara de Vereadores com assessoria e com mais dois magistrados fizeram um copilado deputado Nadal dos 27 PLs que estavam tramitando na Câmara Federal para que se fosse feita a mudança do Código Penal fizeram um copilado disso e levaram numa única PL entregamos lá para o ministro da Justiça entregamos para o presidente da Câmara Federal para o presidente do Senado e para mais três deputados que iriam colocar em pauta fizeram uma análise rápida e entenderam que a matéria iria estar cumprindo praticamente todos aqueles requisitos daqueles 27 PLs que estavam tramitando na casa enfim o que nós precisamos fazer deputado senhor presidente é dar a oportunidade e a chance dos deputados que representam a cidade de Blumenau de poder trazer para cá mais equipamento nós não podemos ser surpreendidos com uma entrega de terreno que foi lutado pelo prefeito e pela Câmara de Vereadores para que se construísse essa delegacia nós precisamos sim que esse recurso que foi trancado no final do ano ou vetado que entre em pauta presidente e que os nossos deputados tenham a condição de derrubar esse veto se for possível porque a cidade precisa e não é só a cidade de Blumenau a cidade de Blumenau é um polo que é cercada por mais 14 municípios que também dependem diretamente da segurança dependem de todas as instalações da cidade de Blumenau nós precisamos efetividade nós precisamos que a Assembleia Legislativa se una em torno da força que nós temos aqui dos nossos deputados e que nós consigamos trazer os recursos necessários mais equipamento para a polícia militar mais equipamento para a polícia civil Blumenau uma das terceiras maiores cidades de Santa Catarina que vem crescendo a cada vez mais considerada a quinta melhor cidade entre as cinco melhores cidades do Brasil tem um efetivo que não dá para cumprir nem metade do trabalho a polícia aqui ela não para mas falta falta efetivo falta equipamento e nós precisamos trabalhar em cima disso e nesse momento o prefeito e a Câmara de Vereadores precisam do olhar da nossa Assembleia Legislativa que é um poder que comanda o Estado de Santa Catarina que tem condições de poder estender a mão e fazer com que nós tenhamos aí a tranquilidade Blumenau ainda não consegue ter tranquilidade as nossas crianças e pais ainda continuam preocupados e nós somos responsáveis como bem falou o vereador aqui nós somos responsáveis pelo bem-estar enquanto vereadores eu sempre comento com certeza os nossos nobres deputados devem ter sido vereadores e sabem nós somos o para-choque da sociedade todas as demandas chegam para nós e nós precisamos da resposta estamos tendo a resposta do Executivo à altura mas nós precisamos mais nós precisamos do empenho do Estado junto com os municípios nós precisamos cada vez mais dos nossos deputados que foram eleitos para fazer aquilo que nós esperamos que seja feito eu quero agradecer e parabenizar novamente o senhor presidente pela maravilhosa ideia de fazer essa audiência agradecer os novos deputados que estão aqui e pedir novamente dê um olhar carinhoso para a região de Blumenau porque não é só Blumenau que pede são mais de 14 municípios muito obrigado eu vou retomar as falas dos inscritos e aí eu peço para que se atenham aos três minutos para que todos possam falar eu tenho aqui já um número bem considerável de pessoas inscritas então vamos nos ater ao tempo passo a palavra para Janara Mafra secretária municipal de educação de Rio do Sul boa noite a todos eu cumprimento o senhor presidente todas as autoridades já devidamente nominadas no protocolo cumprimento a comunidade que se encontra e de forma muito especial o nosso time de Rio do Sul sou servidora pública municipal efetiva estável secretária municipal pela quarta vez e o nosso prefeito é o José Tomé que também preside a região toda da Amave e nós vemos aqui o nosso grupo em busca de subsídios para um trabalho que a gente já iniciou lá em Rio do Sul e contando com todas as instituições mas de forma técnica e eu diria a polícia militar a polícia civil a nossa guarda municipal o corpo de bombeiros formamos um banco de perguntas deputados de mais de 500 perguntas vindas da própria comunidade escolar as quais discutimos de forma técnica para que a gente possa sim fazermos os planos de atuação como numa situação não só de um ataque mas também nós temos que pensar em outras formas de segurança nas escolas nós temos nós temos crianças sim vitimizadas de todas as formas violência física psicológica nós temos a parte da estrutura física nós precisamos da engenharia da prefeitura dos arquitetos dos técnicos para falar o que que pode o que que o plano diretor permite que vá em cima de um muro de uma escola a altura então nós estamos fazendo esse trabalho em Rio do Sul mas claro eu os parabenizo para que vocês possam subsidiar os municípios de forma técnica brilhante o trabalho das instituições de segurança pública que para nós lá em Rio do Sul tem feito a diferença estamos elaborando um material que sim servirá para que os profissionais possam de forma pronta consultar e não só num ataque mas também num engasgamento de uma criança nos primeiros socorros Rio do Sul tem sim área inundável como é que como é que podemos agir quando tem uma enchente uma inundação de que forma nós podemos cuidar dos nossos playgrounds dos parques de forma seguro porque os secretários que aqui estão sabem a comunidade também nós estávamos muito felizes já em Rio do Sul acredito que os senhores aqui também por termos o cercamento nas nossas unidades por termos a identificação nos portões por que? era só para as crianças não fugir ou então um pai que não tinha a guarda de um filho entrar lá e buscar essa criança não estávamos preparados para ataques ou coisa parecida então agora é preciso é necessário e acreditamos nos senhores mas sim estudo técnico é muita gente dando muito opinião muito palpite e aí acreditamos que não sairemos do lugar nós precisamos sim de informação um minuto para concluir secretária precisamos de subsídios técnicos para que a gente possa então fazer um trabalho de realização eu diria mas muito obrigada e fico muito feliz que os nossos representantes estejam tão preocupados com o tema envolvendo toda a comunidade nesse ar do trabalho meu muito obrigado e parabéns a todos faça a palavra a senhora Maria Rectel é técnica do laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina Polo município Glumenau Olá boa noite a mesa as autoridades boa noite a todos eu estou aqui como professora eu atuo na FURB também eu estou como servidora da UFSC Glumenau como pesquisadora e acima de tudo como glumenauense acredito que quando a gente fala em segurança nas escolas a gente não fala só de ataques claro que o que ocorreu há quase dois meses fez a gente mudar um pouco o foco mas temos que lembrar que segurança não é somente ataques em massa também temos problemas com drogas também temos problemas com assédio também temos diversos outros problemas no ambiente escolar gostaria de dizer que o policiamento armado que foi uma solução claro de curto prazo que foi feito agora assim como colocar grades muros altos não é exatamente uma solução a longo prazo nós temos pesquisas em outros países que apontam inclusive que isso não resolve não diminui os índices certo vai dar sensação de segurança para os pais para a comunidade escolar mas não vai resolver o problema nós temos que lembrar da função social das escolas certo nós levamos os nossos filhos para a escola acima de tudo para que eles aprendam não somente aquela matéria que está sendo passada tem também toda uma função social saber lidar com pessoas saber negociar tudo isso a gente aprende na escola e uma escola cercada onde você não tem convívio com a sociedade com o posto de saúde que está ali perto com o mercadinho ali perto isso não resolve né eu não sei quantas vocês mas eu lembro muito bem de quando eu era criança e saia com o colégio por aí eu acho que todo mundo lembra disso isso faz parte do projeto escolar certo então vamos lembrar que a gente precisa de equipes multidisciplinares ali pessoas que realmente consigam lidar com todos os problemas escolares que possam gerar sim daí sim eventos catastróficos como esse que aconteceu há dois meses atrás obrigada passo a palavra ao hilário José Linhares assessor da deputada federal Júlia Zanatta e já peço também para chegar mais à frente para a fala seguinte Viviane Farias deputado Nadal em nome do senhor já estendo meus cumprimentos a todos os presentes aos membros da mesa queria falar aqui um pouco sobre o consegue do qual eu faço parte certo porque se ouviu muito aqui sobre mais recurso mais equipamento mais policiais mas não se ouve sempre uma terceirização não tem mais a responsabilidade da própria comunidade se preparar e no evento do consegue o tenente coronel Felipe demonstrou ali a questão do programa atirador ativo e desde daquela data em novembro eu venho trazendo essa discussão para o consegue que é a maneira mais rápida para você ter uma resposta e evitar uma tragédia ainda maior então é a necessidade dos consegue trazerem a comunidade e a comunidade também participar do trabalho do consegue para que isso tenha uma efetividade ainda maior também gostaria aqui de não esquecer que é só não é só a violência física que as nossas crianças estão expostas mas também parabenizando o nosso governador Jorginho Melo da ação rápida efetiva do policiamento nas escolas e também da questão da lei escola sem partido porque é uma violência tão grave que também deve ser combatida e também deve ser levada para a discussão deste seleto grupo no nosso legislativo estadual algumas sugestões aqui já foram faladas pelo prefeito Mário brilhantemente que seriam a menoridade a redução da menoridade penal também trazer uma questão mais eficiente da justiça da resposta da justiça nesses casos aumentar aí as penas para esse tipo de crime são um efeito dissuasivo e também na fala que me antecedeu e também na fala que me antecedeu falou que talvez um policial armado uma segurança armada não teria efeito tem tem efeito sim o efeito dissuasivo porque que foi escolhido uma creche com muro pequeno com fácil acesso e não o colégio militar porque o meliante a pessoa o criminoso escolheu onde não sabia onde não teria uma ação efetiva eficiente para neutralizar e que foi menos de 20 segundos ele vitimou as crianças seria isso que eu gostaria de falar muito obrigado pelo espaço boa noite a todos convido a senhora Viviane Farias técnica da segurança do trabalho do município de Florianópolis e convido para chegar mais à frente Bianca Carolin pessoal boa noite a todos o meu nome é Viviane Farias eu sou técnica em segurança do trabalho trabalho na área da educação no estado nós possuímos 29 unidades educacionais e nas nossas unidades nós constituímos um comitê de segurança onde a gente está montando um plano de contingência para aumentar a segurança nas nossas escolas nós também já possuímos os funcionários treinados em conformidade com a lei Lucas assim como o plano de emergência em contato com outras escolas nós estamos verificando como as escolas tanto da rede municipal quanto estadual elas estão tendo dificuldades em montar o seu plano de contingência nesse contato que nós estamos fazendo com algumas escolas nós verificamos que muitos não tem conhecimento em atendimento à lei Lucas que muitas não possuem o plano de emergência em conformidade com a instrução normativa do corpo de bombeiros e muito menos estão montando um plano de contingência considerando uma invasão escolar hoje é que para mim foi novidade que as cidades aqui de Blumenau já estão fazendo esses treinamentos considerando ali o novo protocolo do correr se esconder e o de lutar e a minha sugestão é que todas essas ações que elas estão se iniciando aqui em Blumenau porque infelizmente o ataque foi aqui que elas se estendam a nível estadual que todos esses protocolos que vocês estão montando aqui todos esses treinamentos esses planos de contingência eles sejam amplamente divulgados para as demais escolas porque no estado eu entrei em contato na Grande Florianópolis com mais de 30 escolas e até o momento nenhuma tem um plano de contingência montado já que teve não foi validado por alguém da segurança pública ou privada eles montaram dentro da sua própria escola um comitê entre os professores e outros profissionais pessoas que não possuem conhecimento na área de segurança e obviamente que a gente não vai ter um plano eficaz então a minha sugestão é que todas as ações que estão sendo realizadas aqui no município e nos demais municípios que elas sejam amplamente divulgadas eu sei que futuramente vai ter o projeto de lei mas até a gente ter tudo isso instituído vai demorar muito então gostaria que todo esse material que vocês têm todos esses treinamentos vocês divulgassem eles a nível estadual porque todas as escolas tanto a nível municipal quanto estadual e privada elas estão tendo bastante dificuldades na montagem desses planos passa a palavra a senhora Bianca Carolin representando a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas UBS boa noite a todos meu nome é Bianca hoje eu venho como representante da UBS a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas venho destacar o quanto é importante a segurança nas escolas e também falar o quão alinhada a entidade está com o assunto gostaria de enfatizar que na mesma semana que aconteceu os atentados na escola em São Paulo e na creche em Blumenau foi lançada uma campanha pela UBS chamada Paz nas Escolas que pauta não só a segurança como também o bem estar dos alunos pauta o quanto é importante a cultura e não só as câmaras e os muros altos através da campanha foi criado e entregue um documento para o ministro de segurança e justiça Fábio Dino para trabalharmos a assistência estudantil dentro das escolas trabalhando o psicológico desses alunos com educação cultura e esportes desejo a todos uma boa noite agradeço desde já o meu espaço de fala e uma ótima audiência boa noite a todos convido o senhor Albert Silva Lima defensor público do estado de Santa Catarina para fazer uso da palavra e na sequência o senhor Sandro Sandro Luiz boa noite a todos e todas excelentíssimo deputado presidente da LESC Mauro de Nadal excelentíssima deputada presidente da comissão de educação Luciane Carminati queria falar que na minha visão como defensor público do estado de Santa Catarina além dessas medidas de segurança que são necessárias também é extremamente importante uma atuação visando a educação da população para que haja compreensão e proteção dos seus direitos é necessário uma atuação de forma direcionada buscando que os jovens não hajam motivados por preconceito por intolerância também é preciso que haja um fortalecimento do discurso anti-extremista junto aos alunos e jovens necessário identificar discursos de ódio e alertar para as suas consequências se infelizmente houver a ocorrência de um dano que haja a responsabilização efetiva civil e criminal do agressor nós precisamos falar de direitos humanos com nossas crianças e jovens nas nossas escolas é necessário deputados que conste nesse projeto ações para educação em direitos conscientização e promoção de direitos humanos nas escolas públicas e particulares do estado de Santa Catarina eu faço parte inclusive do núcleo especializado da infância e juventude da defensoria pública e estamos à disposição para atuar em parceria com as demais instituições e com a sociedade nesse sentido com ações nas escolas criação de material didático assim como diversas cartilhas que nós temos na defensoria pública agradeço a presença agradeço a oportunidade de fala e desejo uma ótima audiência para todos e todas obrigado Faço a palavra ao senhor Sandro Luiz Cifuentes Sindicato dos Professores do Estado de Santa Catarina e peço para que chegue mais próximo à mesa Maurício Gol Boa noite ao deputado Mauro Nadal presidente desta casa e também quero aqui em especial também cumprimentar a professora Carminati que é da comissão de educação na qual temos um grande acesso em debater diariamente os problemas da escola pública queria iniciar a minha fala até com o próprio tema protegendo o presente para cuidar do futuro e quando se trata disso estamos falando de crianças e quando nós discutimos maioridade ou minoridade penal mas também temos que discutir vulnerabilidade social temos que discutir o papel social das nossas escolas onde nós temos que discutir o amor a paz o conhecimento é isso que nós queremos também das nossas escolas nós não queremos só e aí poderia que parafrasear toda a fala da professora da FURB cujo esqueci o nome tudo que ela falou segurança não é só aumentar muro segurança não é só colocar grade dentro das escolas a prisão não é a escola a escola é o espaço social a escola é o espaço aonde tem que ter o conhecimento tem que buscar o amor a paz este é o entendimento quando se fala e também discutir aqui nessa audiência por que que nós não vamos discutir a implementação da lei 13.935 de 2019 aonde determina que nas redes públicas de educação básica correto deve ter serviço social deve ter psicólogos para que para atender as necessidades prioritárias definidas pela política educacional o ato ocorrido em Blumenau para nós trabalhadores em educação foi o momento em que nós trabalhadores há tempo chamamos a atenção das autoridades dos problemas sociais ocorridos dentro da nossa escola nós temos alunos doentes temos professores que clamam diariamente as autoridades para que possam olhar a escola como espaço democrático para que nós trabalhadores e trabalhadoras em educação possamos assim atuar por isso é fundamental e aqui parabenizar a casa legislativa em iniciar esse debate infelizmente ocorreu no momento em que mais uma unidade escolar sofreu um grande atentado então respeitamos quanto trabalhadores as nossas forças de segurança isso jamais nós podemos desrespeitar mas nós queremos também lembrar que a nossa força um minuto para concluir professor só para concluir mas também a nossa força é o livro é o conhecimento é isso que gostaríamos que na conclusão possamos fazer quanto segurança nas escolas obrigado passa a palavra o senhor Maurício Gol vice-presidente da câmara de vereadores de Blumenau boa noite boa noite a todos quero cumprimentar presidente da da LESC nas condições de trabalhos é Mauro de Nadal cumprimentar o deputado estadual Marcos da Rosa cumprimentar a deputada Paulinha cumprimentar a deputada Carmi Luciane Carminati desculpa cumprimentar o deputado estadual Egito Ferrari cumprimentar o Ministério Público a doutora Guitélia na verdade como morador e como pai eu jamais secretário iria imaginar que nós iríamos passar por uma situação que Blumenau passou então quero aqui parabenizar através da Assembleia Legislativa e também ao Governo do Estado essa união da Assembleia do Governo do Estado essa unificação essa solidariedade com a cidade de Blumenau com a Câmara de Vereadores com o município de Blumenau nessa audiência pública de grande importância para nós esta noite iniciando aqui na cidade de Blumenau então parabenizar a Assembleia Legislativa por essa importante audiência pública aqui na cidade de Blumenau boa noite a todos parabéns passo nesse momento a palavra a palavra a palavra a doutora Débora Nicolás neste ato representando procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina doutor Fábio de Souza Trajano boa noite a todos cumprimento as pessoas aqui presentes as autoridades presentes na pessoa do presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina represento aqui o Ministério Público de Santa Catarina na pessoa do procurador-geral Fábio Trajano há um tempo atrás e não muito distante nós falávamos sobre a altura dos muros para que as crianças não fossem atrás das bolas e acabassem sendo atropeladas hoje a gente discute a altura de muros e cercas para que monstros não safeem a vida das nossas crianças e isso é um fato a gente não pode fugir disso as medidas no primeiro momento elas se tornaram necessárias e urgentes mas é importante a gente avançar não só na repressão mas também como na prevenção dentro do papel do Ministério Público atuamos ao lado das polícias e eu reforço aqui o esforço empregado pelo Ministério Público por meio dos nossos serviços de inteligência em especial o Cybergaeco que no primeiro momento empregou todos os esforços junto com o serviço de inteligência da Polícia Civil e da Polícia Militar com foco em investigação na Deep Web e na Dark Web que são espaços da internet que não é do nosso conhecimento mas do conhecimento de muitos jovens nós não crescemos com a internet mas isso existe são espaços e plataformas que mantêm um anonimato dos usuários e isso permite que vários crimes de ameaça incitação apologia ao crime ocorram temos uma grande dificuldade eu até estava falando aqui com o doutor Egídio da tipificação de condutas criminosas a maioria das informações que chegam ao nosso conhecimento eu não tenho um enquadramento legal algumas ameaças elas são proferidas num contexto geral não uma pessoa direcionada a um grupo determinado isso faz com que dentro do código penal não se tenha uma infração penal isso é extremamente difícil para se conseguir um mandado de busca e apreensão um mandado de internação de adolescente um mandado de prisão nós temos o limite da lei e isso representa o estado democrático mas está às vezes fora do nosso alcance essas informações chegam e elas não constituem crime então só restam medidas preventivas dentro de um outro arcabouço legal que não o direito penal a incitação e apologia ao crime que a gente vem recebendo bastante informação elas precisam se dar numa área pública então às vezes o usuário se utiliza de comunicações privadas e isso também impede que eu tenha uma configuração penal e aí eu tenho outro limite legal porque eu não tenho uma conduta delitiva então dentro da seara penal nós temos esses limites porque a cogitação de crime ela é impunível pela lei a lei do terrorismo para eu ter a configuração de um crime de um ato terrorista eu preciso de um dolo específico ou a gente precisa direcionar o seu intento a um grupo determinado de pessoas e às vezes eu também não tenho essa configuração então nós temos esses limites legais e que fogem da nossa alçada por isso que eu venho aqui reforçar também as medidas de prevenção até porque o que nós estamos colhendo recentemente de informação é que muitos adolescentes entram nessa seara de condutas criminosas então pelo que a gente tem visto adolescentes que estão dentro do ambiente familiar podem se tornar agentes então a preocupação ela não pode ser só um aumento de muros e de cercas mas também olhar para dentro da escola o que acontece dentro da escola porque os agentes estão também dentro da escola e isso é uma preocupação o que o ministério público reforça aqui a sua visão acerca da defesa dos direitos da criança e do adolescente à educação nós precisamos de política de aprimoramento de segurança nas escolas da rede de ensino pública e privada tanto na parte de repressão quanto na parte de prevenção a gente deve evitar nesse primeiro momento de conversa soluções pouco refletidas e por vezes sem fundamento fático e até científico precisamos de embasamento científico para avançar daqui para frente para que daqui a 10 20 30 anos essas leis e essas discussões ainda surtam efeitos que elas não precisem ser mudadas a cada fato a cada ano temos que criar um ambiente seguro e tranquilo para nossas crianças e adolescentes e aí eu reforço ao tudo que já foi dito aqui mas um fortalecimento de políticas públicas e da área de saúde como meios preventivos temos adolescentes e eu falo isso porque eu sou promotora da infância e juventude desde 2009 que apresentam comportamentos agressivos e estranhos e que precisam de acompanhamento pós-covid-19 isso é um fato a gente não pode esconder isso da sociedade existe como todos sabem aí uma lei que determina a presença de equipe de psicólogos e assistentes sociais nas redes de ensino e também eu reforço aqui a formação de comitês municipais que são os locais como foi feito na covid-2019 para situações locais e regionais não apenas só no âmbito estadual em resumo que se mira aqui na posição do ministério público o direito à educação com atenção voltada para o aluno para a família e o envolvimento da comunidade escolar com medidas preventivas e atenção às políticas públicas do atendimento nessa área sem a gente fechar os olhos para as medidas de repressão também no mais a promotoria da infância e juventude aqui de Blumenau sempre esteve à disposição da sociedade são duas promotorias da infância e juventude a minha atuação é na 17ª promotoria voltada ao combate à evasão escolar um tema extremamente sensível e complexo só me resta resolver uma evasão escolar numa audiência e isso eu não consigo então eu faço acompanhamento desse jovem às vezes por seis meses para que ele volte à escola e outro fato também complexo é o ato infracional hoje a legislação ela prevê medidas sócio-educativas que vão de uma advertência para casos mais simples passando por uma reparação do dano quando o adolescente pratica um furto ele é obrigado a reparar a vítima prestação de serviço à comunidade que tem um prazo máximo de seis meses a liberdade assistida que tem um prazo máximo de um ano a semiliberdade que pode durar até três anos e a internação para casos mais graves como roubo homicídio latrocínio estupro com violência física que pode chegar até três anos essa legislação que nós temos é interessante que não que possamos avançar no debate desse tipo de legislação é o que eu falei no início do meu debate aqui da minha conversa nós temos alguns limites legais e que por óbvio nós não podemos passar então compete a sociedade levar essas questões ao poder público responsável aí pela elaboração da legislação eu agradeço a atenção agradeço o trabalho de vocês e o tempo que vocês abriram mão para estar aqui com a gente muito obrigada e uma boa noite passa a palavra a doutora Quitéria Tamanini Vieira Pérez juiz de direito da primeira vara sigla da comarca de Blumenau representando neste ato o presidente do tribunal de justiça desembargador João Henrique Blas cumprimento deputado Mauro de Nadal presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina em seu nome presidente eu cumprimento todas as demais autoridades já nominadas pelo protocolo cumprimento cada um dos senhores aqui presentes e aqueles que nos assistem pelo Youtube dizendo que ao cumprimentá-los eu estou cumprimentando a sociedade porque uma audiência pública nada mais é do que um espaço que a sociedade tem para se expressar e é nesse papel que hoje eu estou aqui representando o presidente do tribunal de justiça desembargador João Henrique Blas também o desembargador Álvaro Luiz Pereira de Andrade que é o coordenador do CEIG que é a coordenadoria da infância e da juventude em âmbito estadual e também a doutora Horaci Benta de Souza Babi que é a nossa juíza da vara da infância e juventude aqui de Blumenau e por conta de todas essas reflexões que nós ouvimos me ocorre que no fundo todos nós estamos pensando como é o mundo onde nós desejamos viver quando nós falamos das nossas crianças nós estamos falando de nós e nesse mundo onde nós desejamos viver há diálogo há compreensão há escuta porque se não há violência eu preciso compreender que há diálogo ocorre ocorre que para que esse mundo aconteça o mundo com o qual nós sonhamos nós estabelecemos estratégias e aqui hoje nós ouvimos várias delas e umas podem estar mais próximas daquilo que nós acreditamos outras mais distantes com algumas concordamos com outras não mas o importante é que são estratégias que buscam a mesma coisa algo que pode ser bem visualizado no lema desta grande campanha desta grande mobilização que está acontecendo e que nós vemos escrito aqui quando consta protegendo o presente para cuidar do futuro e a grande pergunta que me ocorre que eu compartilho com cada um dos senhores é nós vamos cuidar do futuro como a resposta a esse como é uma resposta tão complexa quanto a pergunta não há uma solução simples aliás não há uma são necessárias muitas soluções muito bem coordenadas entre si mas de imediato me ocorre que nesta pergunta como eu posso pensar que nós vamos proteger o presente cuidando do futuro impedindo que as pessoas que tenham algum intuito de violência se aproximem das nossas crianças impedindo com barreiras físicas e aí eu vou pensar na construção de muros mais altos eu vou pensar num policiamento armado em todas as escolas e creches eu vou pensar em vigilância armada eu vou pensar em câmeras de monitoramento e eu não quero dizer que está errado isso como eu disse antes é uma estratégia mas eu quero lembrar que as nossas crianças entram e saem das escolas e é absolutamente impossível pensar que a gente consiga conter a violência fisicamente porque por exemplo elas caminham pelas calçadas indo para suas casas elas andam de bicicleta pelas calçadas das nossas ruas e que bom que assim porque na nossa infância foi assim muitos de nós íamos a pé íamos de bicicleta para as escolas nós nenhum de nós encontrava um policial armado na porta da nossa escola os nossos pais nos acompanhavam até dentro das escolas hoje nas creches eles não podem mais entrar então as crianças ficam enclausuradas atrás de muros buscando essa proteção que nós tanto queremos então a pergunta que eu trago é ao invés de só pensar em impedir impedir fisicamente que a violência chegue até as nossas crianças será que nós não podemos impedir que a vontade da violência nasça que esse intuito de violência cresça dentro de alguém e se transforme num desejo e desse desejo se transforme num planejamento em algo que possa se concretizar a qualquer instante em qualquer lugar e aí certamente os senhores vão dizer ah, mas isso é muito difícil e é muito difícil mesmo mas necessariamente passa por soluções que envolvem capacitação no âmbito das relações porque aí nós estamos falando em convivência nós precisamos reaprender a arte da convivência humana e aí quando eu penso na arte da convivência humana senhores eu já trago aqui as sugestões que eu teria para compartilhar não há como pensar na arte da convivência humana sem que o diálogo aconteça sem que a escuta tenha lugar e quando há diálogo a escuta há um olhar empático e esse olhar vai perceber onde o bullying está esse olhar vai perceber onde a vontade de violência começa a nascer e tudo isso pode acontecer num mundo onde as crianças desde a escola aprendam a lidar com os próprios conflitos que acontecem dentro da escola o primeiro deles é o bullying mas há tantos outros como a discriminação de várias espécies e aí quando eu penso em tudo isso em gestão de conflitos eu preciso falar da mediação escolar e há pouco quando se falou aqui no consegue sobre a violência num sentido mais amplo eu posso pensar na mediação comunitária também e a mediação é essa forma que emancipa o sujeito permitindo que ele próprio lide com seus conflitos é difícil sim é impossível não muitos países já estão a passos muito mais avançados que nós e eu tenho pra mim que esse soco no estômago que nós recebemos essa notícia tão dolorosa que causou esse luto social tão estrondoso que ainda nos causa tamanho sofrimento porque todos nós perdemos um pouco de vida com esse ato tão doloroso essa solução passa pela construção de uma via onde as pessoas aprendam a dialogar sobre suas dores e sobre seus conflitos além da mediação escolar e comunitária nós podemos pensar na justiça restaurativa também porque a justiça restaurativa é uma forma de colocar em diálogo os assuntos que de algum modo incomodam as pessoas envolvidas em algum conflito nas escolas nas comunidades em todos os espaços porque os conflitos habitam todos os espaços isso que aconteceu numa creche poderia ter acontecido em qualquer outro lugar e acontece de formas diferentes mas continua acontecendo e aí eu vejo as pessoas muitas buscando um aumento de penas né falando na modificação da legislação meus caros se a legislação tivesse o poder de mudar o comportamento humano e alcançar aquilo que habita o coração das pessoas nós não teríamos a violência que temos porque por exemplo para usar uma analogia como racismo com a violência doméstica eu pergunto o que temos feito aumentado as penas tornado a legislação muito mais rigorosa pergunto tem surtido algum resultado prático alguém acredita que a violência contra a mulher tem diminuído quando nós aumentamos as penas então essa é uma estratégia é mas colocada em prática já tem nos mostrado historicamente que os resultados que nós esperamos não estão sendo alcançados pura e simplesmente com aumento da lei com a punição com a diminuição da maioridade penal enfim de todas essas transformações que se faz com a promulgação de uma nova lei porque se uma lei tivesse esse alcance uma sentença também teria e aí como juíza eu posso dizer para vocês que a sentença que eu mais adoraria em minha vida prolatar seria aquela que decretasse a paz que decretasse que as pessoas conversassem que as pessoas se respeitassem mutualmente mas a caneta do juiz não tem esse poder e a caneta do legislador também não porque tudo isso que nós pedimos olhando para fora depende muito mais daquilo que nós temos dentro de nós e exige um olhar interior porque a mudança passa por cada um de nós e aí eu falo como pais no âmbito da educação e do exemplo que damos aos nossos filhos eu falo como cidadãos eu falo como trabalhadores em todos os espaços que ocupamos por todos os lugares por onde passamos nós somos exemplo e aí concluindo eu pediria se é possível lançar mais uma proposta além da mediação e da justiça restaurativa que de todo investimento público que se tem feito por conta de todo esse impacto que essa dor tem causado a nossa sociedade investimento em segurança em armamento em construção de muros que 20% deputado apenas 20% seja direcionado a capacitação de profissionais que possam trabalhar sim com uma outra forma de lidar com os conflitos humanos que possam trabalhar com a mediação que possam trabalhar com a justiça restaurativa e eu acredito que esse pequeno investimento de 20% vai conseguir transformar um outro campo de 80% e aquela regra de Pareto fala sobre isso e nós não podemos imaginar que esse investimento vai acabar com a violência não eu falei em 80% talvez claro que eu estou chutando números colocando aleatoriamente em estatística aquilo que não pode que não cabe dentro das estatísticas das estatísticas porque tem muita violência que não entra nas estatísticas oficiais e nós sabemos disso porque muitos de nós somos alcançados por essa violência também mas naquilo que é possível alcançarmos eu acredito que com essas medidas nós podemos colocar em movimento esta energia para o bem esta energia para a paz porque nela habita a grande solução tão procurada por todos nós obrigado passa a palavra ao nosso colega terceiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa deputado Marcos da Rosa muito boa noite a todos uma grande alegria estar aqui com todos vocês quero cumprimentar nosso presidente Mauro de Nadal cumprimentar a deputada Paulinha deputada Luciane Carminati deputado delegado Egide doutora Débora doutora Quitéria cumprimentar o vereador Maurício o vereador Jovino que esteve conosco nosso presidente da câmara também Almir Vieira Alexandre Matias que também é mandatário e um cumprimento especial a todas as senhoras e senhores dizer que a presença de cada um de vocês é muito importante vereador Adriano Clava que veio aqui nos prestigiar hoje com a sua presença e as vezes num debate como esse que é tão importante nós não falamos só de presente mas de futuro as opiniões precisam ser respeitadas eu tenho um espectro político muito claro definido e principalmente o pessoal aqui de Blumenau conhece mas eu preciso respeitar quem pensa diferente de mim e é por isso a importância dessa oitiva dessa audiência pública no sentido de ouvir e propor para buscarmos o bem comum o que nós desejamos o que nós almejamos que é a segurança nas escolas nós criamos uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa de apoio às escolas cívico-militares eu acredito na forma de educar de fazer a gestão na escola da escola cívico-militar nesse sistema fiz uma frente parlamentar nós criamos com a ajuda dos colegas deputados de apoio às comunidades terapêuticas e vocês notam que tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo aqui e o que levou a sociedade nos últimos dias a discutir esse tema que é exatamente o consumo de drogas pelo cidadão que cometeu esse crime bárbaro e também a escola que infelizmente nós sabemos o que foi noticiado ele procurou um local mais frágil para cometer aquele crime bárbaro então eu reitero dizendo que foi muito bom ouvir a cada um de vocês vou continuar aqui até o final ouvindo a cada um dos colegas componentes da mesa que possamos no final presidente Mauro compilarmos um projeto que realmente contemple não somente a minha opinião mas a opinião e principalmente a necessidade de todos muito obrigado passo a palavra ao quarto secretário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina deputado delegado Egidio Ferrari uma boa noite a todos senhoras e senhores os colegas deputados demais membros da mesa é muito bom ouvir e o intuito dessas audiências públicas justamente é esse nós não somos os donos da verdade então a gente precisa ouvir cada um de vocês a experiência vivida a comunidade escolar a segurança pública da qual faço parte há pouco mais de 12 anos como delegado de polícia mas fico também muito motivado em continuar esse trabalho meu presidente Mauro e queria aqui render homenagens ao protagonismo da Assembleia Legislativa de Santa Catarina sob a sua liderança que no dia que aconteceu o crime eu estava aqui fui um dos primeiros a chegar na creche com outros colegas policiais civis lá estavam os policiais militares os bombeiros equipe do SAMU logo depois polícia científica todos os membros da segurança guarda municipal fazendo a nossa segurança e orientação do trânsito mas o mais importante eu vejo e ouvi do presidente Mauro uma ligação que me fez junto com a deputada Luciane logo após o acontecido perguntando o que a gente pode fazer e nós precisamos fazer algo e lá nas nossas reuniões no dia seguinte na sala da presidência da Assembleia eu quero aqui compartilhar com vocês o que mais nós discutimos deputado Marcos e deputada Paulinha era nós precisamos ter efetividade não adianta a gente aqui discutir o que se pode fazer ficar na teoria mas nós precisamos de efetividade de realmente trazer segurança para as nossas crianças como fazer isso a grande palestra que a doutora Quitéria nos deu agora nos abrilhantou nos faz pensar muito sobre isso a segurança física a segurança emocional cuidar das nossas crianças como fazer isso é algo bem complexo acredito que os primeiros passos foram dados que foi a segurança física no cuidado e na sensação de segurança porque eu ouvi de diretores de professores que os pais procuravam os educandários as escolas e não perguntavam sobre quais matérias eram dadas que eram os professores qual a estrutura da escola mas a pergunta era tem policial aqui nessa escola tem segurança para minha criança aqui nessa escola então isso também precisa ser ouvido e discutido esse foi o primeiro passo foi dado muito rapidamente e mais uma vez repito aqui uma palavra do presidente Mauro quando disse aqui nessa casa somos 40 deputados não vai ter um protagonista não vai ser uma pessoa responsável nós vamos sim ouvir todos e principalmente ouvir a população então vou deixar aqui o meu reconhecimento e realmente tenho certeza que é a primeira primeira audiência de todas as outras que vão suceder amanhã em Joinville vamos para o Oeste e também outras áreas do Estado para ouvir as pessoas e ao final a gente quer o que? efetividade quer ouvir quer saber o que a gente pode fazer não há fórmula mágica vejam que difícil isso eu como delegado de polícia eu espero a punição severa de quem faz mas como pai eu espero a prevenção que não aconteça para que depois nós possamos agir ou nós tenhamos que agir rendo minhas homenagens aos meus colegas de segurança pelo brilhante trabalho a polícia militar corpo de bombeiros próprio SAMU a polícia civil pela investigação foi objeto nosso inclusive de uma moção de reconhecimento na Assembleia Legislativa na outra semana e essa inteligência como vocês para terem uma ideia o trabalho da segurança pública como a doutora Débora falou também do Ministério Público o Cybergaeco nós temos o nosso Cyber Lab o que é o Cyber? é aquela investigação que vai lá dentro do que as nossas crianças e adolescentes estão conversando e para vocês terem uma ideia o nosso delegado geral doutor Ulisses falou que conseguiram de uma forma muito rápida interceptar mensagens feitas dentro de um aplicativo chamado Discord e eu já ouvia já tinha ouvido falar essa palavra dentro da minha casa meu filho de 14 anos usa esse aplicativo chamado Discord e eu fui para casa desesperado chamei o filho o que é isso aqui ele disse opa é um aplicativo de mensagens como WhatsApp como qualquer outro que você pode usar para o bem e ele me mostrou as salas que ele faz parte que é dos jogos que enquanto ele fica jogando estava jogando FIFA futebol agora quando saí de casa passei rapidamente ele fica conversando com os amigos de forma online mas é um aplicativo também utilizado no submundo da internet para praticar crimes enfim então render esse reconhecimento a todos vocês que estão fazendo a diferença realmente mas que essas discussões não fiquem no âmbito das tribunas e das falas bonitas ou das ideias maravilhosas mas que realmente traga efetividade para nossas crianças mas o primeiro passo foi dado então mais uma vez protagonismo da Assembleia Legislativa em trazer toda essa discussão para a sociedade catarinense protagonismo dos deputados mas não somos nós que queremos nada ou reconhecimento por si a gente quer é no final realmente que as coisas aconteçam que nossas crianças fiquem mais seguras nas escolas obrigado a todos que Deus abençoe a sua palavra a primeira secretária da Assembleia Legislativa de Santa Catarina deputada Paulinha Bom pessoal primeiramente muito boa noite a todas e todos eu prometo ser breve quero dizer para vocês que para mim é uma honra ladear o parlamento catarinense com os deputados que o Blumenau nos trouxe agora nesse mandato eu destaco com muito carinho com muito afeto as seguras dos meninos que estão aqui na Marcia da Rosa do Egídio que já é um cara que eu admiro há muito tempo pela sua luta também na causa animal o Napoleão vou parar por aqui porque são os colegas que de fato eu tenho um apreço e uma afinidade e dizer que estar aqui com vocês discutindo esse tema para mim é de fato muito gratificante meu beijo para a Lu que é uma mulher que doutrina o parlamento com a causa da educação com seu vasto conteúdo e a sua representação tão honesta das causas que tangem a vida dos alunos professores enfim as meninas do judiciário e do ministério público dizer para a doutora Quitéria que qualquer outra pessoa desse auditório que tivesse arguído a sua fala não teria o mesmo peso e a mesma relevância nós estamos falando do tribunal de justiça da representação lúcida do tribunal de justiça nos dizendo pessoal olha só vamos olhar para nós enquanto sociedade nosso problema gente não é subtrair ou incluir novas e novas e novas e novas e infinitas penalidades a natureza humana precisa retomar um outro papel um outro meio de se enxergar nesse ambiente então muito grata pelas suas falas eu vou evitar trazer tudo aquilo que eu penso e as provocações que chegaram no meu espírito desde que esse episódio aconteceu porque de fato a audiência o Mauro foi preciso nesse momento nós queremos mais que tudo ouvir do que falar para entender as expectativas as perspectivas da sociedade civil e claro com uma equipe técnica muito robusta que acompanha o conselho criado pelo Mauro nós vamos ao final desses 90 dias entregar para a sociedade catarinense um conjunto de leis de medidas administrativas de protocolos seja na área da ambientação física das escolas como também os processos de envolvimento humano que tem a ver com a psicologia o relacionamento das famílias nesse processo enfim então hoje é mais para ouvir mas eu queria dizer para vocês que não é nem como deputada que eu me vejo nesse cenário entende é como mãe é muito difícil a gente tratar desse tema sem não se sentir machucado é como se um pedaço de cada um de nós fosse nos arrancados porque pessoal Santa Catarina não é isso aí pelo amor de Deus eu acho que nós chegamos na falência ética da nossa sociedade quando a gente chega ao ponto de repetir um episódio de saudades aqui e não importa Quitéria se é uma pessoa mais doente menos doente se é esse ou aquele não há explicação o crime que é o crime condena um ato de violência contra crianças entende isso e isso tudo se dá porque a gente perdeu o tom da amizade cívica a gente perdeu o tom do diálogo e a gente se tornou uma sociedade que se queixa de tudo a gente fala mal político não presta nesse país político não presta a imprensa não presta o ministério público não presta o poder judiciário não presta os professores Luciane o servidor público não presta o empresário é criminalizado se a gente não consegue se respeitar e dialogar entre nós enquanto sociedade um pai que abaixa o vidro do carro e desfere todos os palavrões que ele conhece no mundo na vida porque o cara fechou ele no trânsito com o filho sentado na cadeira vocês acham que ele está ensinando o que pessoal se a gente doutrina os filhos para a violência como é que nós vamos acabar com ela aí quer que a criança faça o que né mas assim acho até que eu me estendi demais eu quero por fim Mauro te dizer o quanto que eu te admiro o quanto que eu te respeito e o quanto que eu sou grata volto a dizer agora para vocês não como deputada mas como mãe por tu ter dado a chance do estado de Santa Catarina não é da LESC é do estado de Santa Catarina não normalizar uma situação que não pode ser normalizada é isso que nós estamos fazendo aqui nós estamos dizendo para a sociedade ó sinto muito mas agora não vai ficar só na notícia na televisão nós vamos juntar todas as cabeças pensantes organizações públicas e privadas deste estado com condição de nos apresentar um caminho lúcido para a gente reverter não apenas a violência das escolas e deixar pais e mães mais tranquilos mas tratar da violência como um todo e como nós estamos nos tornando agressivos nos últimos tempos né um estado com nome de mulher com nome de santa e eu te agradeço Mauro pela tua pela tua sabedoria pela tua integridade e por ter trazido pela primeira vez e eu repito aqui o que os meninos estavam falando o Egídio falou é a primeira vez que eu vejo uma ação nesses cinco anos que eu estou no parlamento que não tem ninguém querendo aparecer mais do que o outro entendeu a gente senta para falar até a gente consegue se dar com o Gessé pessoal eu e a Luciane conversando com a Ana Camponholo assim sobre esse assunto é o auge do impossível todo mundo que tem pensamento divergente ideológico está sentando junto chamado pelo Mauro para a gente tentar trazer para a sociedade catarinense algo que de fato é possa honrar e dignificar a função que nós fomos derrogados a assumir né para os meninos de farda todos eles de todas as instituições nossa gratidão meus parabéns que Deus abençoe e proteja as suas famílias para que vocês tenham a sabedoria também de cuidar de nós obrigado Mauro para fazer o encerramento das nossas falas convido a nossa presidente da comissão de educação cultura e desporto da assembleia legislativa a deputada Luciane Carminati boa noite a todos e todas quero agradecer ao nosso presidente que teve essa iniciativa me lembro muito bem no dia 5 de abril eu estava saindo do gabinete já estava com a minha bolsa na mão eu recebo a notícia do ocorrido em Blumenau eu voltei para trás e me deu uma crise de choro de desespero demorou uns minutos para saber o que eu ia fazer e eu desci na presidência imediatamente falei com o Mauro ligamos para o doutor Egídio fiquei o dia inteiro em contato com o Napoleão que estava aqui também e na discussão com o Mauro já veio a ideia terça-feira uma reunião de líderes para a gente discutir o que fazer e cá estamos eu eu estou deputada no quarto mandato e quase 30 anos como professora eu não quero desistir da educação e do papel da educação eu não quero deixar de acreditar que essa sociedade que está produzindo esses sujeitos esses monstros não é a sociedade que a escola quer e não é a sociedade que nós queremos eu quero teimar em acreditar nisso e aí eu quero focar no papel da educação nesse período todo do dia 5 de abril até agora a gente tem ouvido das autoridades sobre todas as propostas eu me lembro muito bem quando começou a chegar moções dos vereadores falando em aumentar o muro da escola e foi um policial militar que disse deputada isso não pode isso não é bom porque se aumentar o muro da escola o policial que está passando lá fora não enxerga o que está acontecendo lá dentro estou falando aqui de um exemplo para a gente entender a complexidade que é discutir as medidas uma medida que você adota ela desencadeia várias outras respostas vou colocar catraca mas tem recuo e se der um incêndio tudo isso precisa ser pensado então nós não podemos cair no grande erro de adotar medidas opineiras de senso comum medidas opineiras a minha opinião e senso comum será tragédia vai servir para uma coisa e não vai servir para outra por isso que a gente precisa analisar os dados as informações analisar o que está dando certo e o que está dando errado mas a gente precisa entender o que é escola escola não é presídio não é presídio a escola tem que garantir o direito fundamental de crianças adolescentes ter uma educação humanizadora na cultura da paz da convivência da tolerância e do respeito e quando a doutora Débora e a doutora Quitéria se manifestam em respeito a todos e todas que falaram eu me sinto representada porque não são falas irresponsáveis são falas de pé no chão o que dá para fazer o que não dá para fazer tem limite na lei tem limite no código penal tem limite na atuação de cada um mas tem muita coisa que dá para fazer e se cada um e cada uma que voltar para a escola e pedir para os nossos educadores eles vão dizer o que dá para fazer e eles também vão dizer que não aguentam mais conviver com tanto problema de aluno e não tem profissional para ajudar dá conta não tem psicólogo não tem assistente social o professor se quer conhecer a realidade do aluno em que hora ele vai conhecer a casa do aluno se ele tem 60 horas 400 ou 700 alunos para dar conta não é o professor que vai dar conta disso não e nós já temos lei federal desde 2023 todas as escolas do Brasil tinham que ter psicólogo e assistente social para dar esse suporte e a minha grande frustração foi que quando aconteceu o que aconteceu aqui nós em menos de um mês conseguimos colocar policial armado na escola em três anos nós não conseguimos colocar psicólogo e assistente social como que para uma coisa a gente é rápido e para outra a gente é tão demorado é inversão de valores isso a gente precisa acertar esse rumo os dois casos os dois ataques às escolas um tem a ver com cocaína tem ou não tem doutor Egídio com droga pesada é o muro que resolve não se esse cara quiser fazer ele faz na porta do transporte escolar então nós vamos ter que ter um policial para cada aluno aqui foi falado um policial para cada escola gente em Santa Catarina tem quase seis mil escolas nós temos esse efetivo nós temos esse efetivo não tem então a gente precisa ser muito responsável nessas coisas não temos essa condição agora nós temos a condição de cuidado que acontece da porta da escola para dentro e eu quero chamar a atenção disso e a gente precisa cuidar disso porque nós não estamos cuidando o outro caso de saudades foi bullying foi bullying o que ele fez na creche ele queria fazer na escola que ele estudou mas o portão estava fechado e a creche estava aberta ah então deputada você está dizendo que tem que ter medidas restritivas sim eu não sou contra tem que ter porque tudo que a gente fizer para dificultar nós temos que fazer mas isto é agir sob ataque o que a gente precisa cuidar é além do ataque desse cuidado é o que nós vamos fazer para que não tenha bullying para que não tenha cocaína para que tenha diálogo na escola para que aquele aluno que não é ouvido por ninguém não interage com a turma a gente perceba que tem esse aluno perceba que tem esse aluno aqueles alunos que tem condutas agressivas que a gente perceba que está fora da curva e que a escola possa fazer alguma coisa então eu defendo psicólogo e assistente social já nas escolas já está atrasado três anos três anos tem que ser para ontem defendo justiça restaurativa na escola eu defendo projetos de cultura e arte na escola e eu defendo uma ampla participação dos pais e da comunidade na escola volto a dizer medidas restritivas para impedir os ataques sim e eu fico muito feliz em saber do compromisso da polícia civil e militar e nós temos tido ótimos debates fiquei muito feliz em ver o promotor do ministério público falar da atuação do Cybergaeco espetacular estão identificando o ministério da justiça colocou na primeira semana 50 policiais federais para investigar na segunda semana colocou 80 na terceira semana 120 policiais para investigar só os ataques que está no submundo da internet a atuação da polícia militar também está sendo exemplar no grupo de trabalho a gente tem discutido e os policiais têm dito deputada o que a gente faz é orientação nós não vamos se envolver no trabalho da sala de aula isso é do professor com aluno então eu quero dizer deputado Mauro presidente que eu não tenho dúvidas que essas oitivas são fundamentais para a gente acertar projetos a curto médio e longo prazo e o estado tem que responder as prefeituras tem que responder mas não vamos esquecer papel da escola é formar cidadãos de bem da cultura da paz da tolerância do amor e do respeito é isso que é escola muito obrigada esta presidência agradece a presença de todos a contribuição de todos nesta importante audiência pública nós amanhã estaremos em Joinville às 19 horas fazendo esta mesma discussão com toda aquela sociedade regional de Joinville mas imensamente grato a vocês por terem vindo pelas sugestões que todos trouxeram no momento das falas e fica aberto também para que nos próximos dias se surgir alguma ideia interessante que vocês queiram compartilhar acessem o consegue acessem nossos meios digitais enviem essas sugestões que elas serão bem vindas muito obrigado pela presença de todos essa presidência encerra presente audiência pública desejando a todos um bom retorno graças a todos Obrigada.